Mais uma, é mais uma, que sacode, tirando a maior onda Você está no entupido, vou andar, siga a onda A morte vira canja A morte vira canja A morte vira canja Na mão, na mão da fiel Na mão, na mão, na mão, na mão, na mão, na mão da fiel A porrada vai comer O fiel tá passando, não pode mexer O fiel tá passando, não pode mexer A porrada vai comer Não, não olha pra essas minas A porrada vai comer Não, não olha pra essas minas A porrada vai comer Se iniciar, onde? A porrada vai comer A porrada vai comer Na mão, na mão da fiel A porrada vai comer Na mão, na mão da fiel A morte vira canja A porrada vai comer A morte vira canja O fiel tá passando, não pode mexer 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 Esse é o baile do Botafogo O verdadeiro boneiro A céu aberto Essa mãe, essa mãe, essa mãe Essa mãe, essa mãe Essa mãe te der um papo Que quer roubar meu marido A morte, a morte vira canja Na mão, na mão, na mão, na mão, na mão, na mão da fiel Piel tá passando, não pode mexer Amor, 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 amor A porrada vai comer, fiel tá passando, não pode mexer, a porrada vai comer A porrada vai comer, fiel tá passando, não pode mexer, fiel tá passando, não pode mexer